E aí, ó, parou aqui, ó, aqui voltou o asfalto velho, mas essa parte aqui ainda tem que estar Tá bom, fizeram um segmento aqui, ó, mas se for comparar em outros lugares, aqui tá top Ó, essa parte aqui já tá feia, esse pedaço aqui, ó Aí aqui tá o asfalto velho, pessoal, lá na frente já volta o asfalto, o recapeamento que eles fizeram Só na faixa da direita, aí tem o trevo lá que eles fizeram também Ainda bem, ó, aqui fizeram Aí fizeram a parte do trevo ali, que aquele ali foi uma, foi mais que uma novela Até lá em cima, ó, MG61 à esquerda aí Tá vendo, fizeram a faixa da esquerda ali E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL